A Câmara do Jogo A Câmara do Jogo Brasil Um abraço Obrigado para a próxima fase Na Copa dos Mundos 2018 A galera aqui na Shopping Grill Vamos lá Vamos lá A Câmara do Jogo 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 Copa em Paracatu, Chopper Grill, ambiente agradável, cerveja super gelada, clima top, melhor ambiente em Paracatu, a galera do Brasil comemorando aqui, a vitória do Brasil. Que seguro o Brasil, Alemanha fora, Brasil dentro, show de bola, galera, venha pro Chopper Grill, o melhor ambiente de Paracatu, a Copa do Mundo 2018, sai de cada esporte aqui, presente, esse grande ambiente, o novo ponte do esporte de Paracatu.